É incrível como a vida nos surpreende. Saímos de casa sem pretensão alguma e de repente surge uma pessoa incrível em nosso caminho, que nos contagia com seu sorriso e nos faz mais feliz. Pra mim você é essa pessoa, alguém especial. E como eu te falei na última mensagem, eu amo quando compartilhamos as nossas memórias. Quando você fala dos detalhes que nem eu mesmo lembro e eu não percebo, porque eu sou bobão. Você me deixa bobão. É porque eu me perco no seu sorriso, me perco no seu olhar. A vontade de beijar a sua boca é tão, tão grande. Você me faz tão bem. Você é meu porto seguro. A minha vontade era poder sentir o calor do seu abraço agora. E te proteger junto ao meu abraço também. Acredito que se você estivesse aqui, tudo ia ser perfeito no dia de hoje. Não importa o que aconteça. O que importa é que eu quero ficar com você. Porque é difícil encontrar alguém que nos ouve verdadeiramente, que nos ama de verdade, que queira ficar com a gente sem olhar pra posses ou beleza. E simplesmente queira ficar. Você é diferente. Você me surpreende. E eu adoro sair com você, ficar com você. Não importa pra onde, sabe? Qualquer lugar se torna especial se eu estiver com você. Você me ensinou a me amar mais. Me fez acreditar mais em mim mesmo. E nas minhas capacidades. E eu só posso te agradecer por tudo. Tudo que você é pra mim. E eu espero que você saiba que estarei sempre aqui por você. Não importa o que aconteça. E eu te digo de todo o meu coração. Foi um prazer enorme ter te conhecido. Existem poucas pessoas como você no mundo. Você é uma joia rara de verdade. Nunca aceite menos que isso. Por isso eu fiz essa mensagem. Porque você, meu amor, minha princesa, meu tudo. Merece todos os dias ser lembrada do quanto você é especial. E essa mensagem eu fiz pra você. Pra aquecer o seu coração. Pra dizer que não consigo viver sem você. E essa mensagem eu fiz pra você.